Vai, 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 vai E aí Pereira, Doutora Funk, cê é louco e cachoeira Faz mais isso não, caralho, de que jeito eu não aguenta Deve tá ouvindo sair tudo me dando goleana Não tô te entendendo É no baile dele, porque ela arranjou uma treta Vamos ver quem vai ganhar Meu piru, Otávio Cê tá Vamos ver quem vai ganhar Meu piru, Otávio Cê tá É no baile dele, porque ela arranjou uma treta Vamos ver quem vai ganhar Meu piru, Otávio Cê tá Vamos ver quem vai ganhar Meu piru, Otávio Cê tá Vai, 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 é no baile dele, pá E aí, Pereira, dentro da funk, cê é louco, hein, cachoeira Faz mais isso não, caralho, que jeito eu não aguenta Deve tá ouvindo sair tudo me dando guarda, não tô te entendendo É no baile dele, pra que ela arranja uma treta Vamos ver quem vai ganhar, meu peru ou tá buceta Vamos ver quem vai ganhar, meu peru ou tá buceta É no baile dele, pra que ela arranja uma treta Vamos ver quem vai ganhar, meu peru ou tá buceta Vamos ver quem vai ganhar, meu peru ou tá buceta Vai, 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 é no baile dele, pá E ae Pereira de toda funk, cê é louco e cachorreira, faz mais isso não caralho, é que o GD é o menino e o goeta, deve tá ouvindo e saiu tudo no engenho e no Guaraná, e o bicho foi né. Gelança funk épica, moleque que predomina, no Youtube caralho é terrorista, no Youtube caralho é terrorista, tamo junto, tá ligado.